Oi, meus amores, tudo bem? Passando por aqui pra contar um pouco sobre o meu cabelo. Vocês viram que eu voltei com o meu loiro, né, recentemente, e que eu fiquei muito tempo morena, né? Eu fiquei muito tempo sem química no cabelo. Por que eu fiquei muito tempo sem química no cabelo? Porque eu tive um corte químico e meu cabelo partiu todo. É, por isso que a gente tem que ter muito cuidado quem coloca a mão no nosso cabelo. E também juntou com o emocional, né, que vocês sabem, né, que eu passei por um estresse emocional muito grande, então eu tive muita perda de cabelo, queda de cabelo, cabelo fraco e com o corte químico, né, que o meu cabelo sofreu, veio a despencar o meu cabelo. Então eu passei aí esse tempo inteiro com o meu cabelo natural. Então vem comigo, gente. A New Hair vai te garantir aquele cabelo, aquela unha maravilhosa, o crescimento do teu cabelo, o fortalecimento do teu cabelo, vai deixar o seu cabelo, vai tirar aquele aspecto, sabe, de cabelo fino e vai fazer ele crescer, né. É o grande desafio de muitas amigas minhas. Nossa, meu cabelo não cresce. Nádia, por que teu cabelo tá tão grande? Então vem comigo, gente. A New Hair vai te garantir aquele cabelo, aquela unha maravilhosa, o crescimento do teu cabelo, o fortalecimento do teu cabelo, vai deixar o seu cabelo. Por que eu tomo, gente? A gente tem que tomar, a gente tem que suplementar. Então eu indico a New Hair pra você ter um cabelo, unha, do jeitinho que você quer. Pois é, gente. A New Hair é assim. Você toma e com uma semana você já vê o resultado. Cabelo, unha, pele. Seu cabelo vai crescer mais, seu cabelo vai ficar mais forte, seu cabelo não vai ficar com aquele aspecto de fininho, que é o que danifica, seu cabelo vai trazer mais vida, mais peso, mais brilho, né, que é o que a gente tanto gosta, né, em um cabelo. Vida. Então a New Hair te promete tudo isso. E se ela não conseguir te dar isso, ela te devolve o dinheiro em 90 dias. Três meses de uso. Se você não conseguir, o que ela te promete dar, ela vai te devolver o teu dinheiro. Olha que maravilha. Vamos nesse teste comigo? Então, meus amores, arrasta aqui pra cima, vai lá no link, vou deixar aqui o Instagram também, segue eles, que lá eles vão falar tudo certinho pra vocês. E olha, no meu cupom vocês ainda ganham desconto. Vem comigo nesse desafio e, quando você tiver com resultado, eu quero muito que você me mande uma foto do antes e depois, porque eu vou te garantir que essa vitamina aqui, ela é milagre... Ah, isso aconteceu. Um beijo. Meninas, olha como aqui já tá o meu corpo. Olha, olha a definição. Com o queima diário, gente, é assim, ó. Você começa a treinar e lança a redonda coluna, alonga as escápulas, inspira, gira, abre o peito, olha a frente. Logo, logo, você já vê a diferença. Meninas, essa mulher, ela é incrível. Como é que com um pouco de dedicação, o seu corpo, ele já pede treinos e tem um resultado tão incrível. E pra você que acha que treinos em casa não funcionam, a queima diária tá aí pra mostrar pra todos vocês que com um bom clonograma funciona, sim. E você tá esperando o quê? Gente, arrasta aqui pra cima, não perde tempo. Vem agora queimar, vem agora queimar aquelas gordurinhas e treinar com a queima diária. Pensa comigo, com menos de um real por dia, nem o fast food, você consegue. E com, gente, um real por dia, você vai conseguir deixar o seu popô daquele jeito. Vocês viram como é que tá o meu popô, né? É queima diária, gente, ó. Pá, 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 pá. Queima diária, gente, é vida. Você treina em casa sem precisar de máscara. É maravilhoso. Eu sou suspeita, eu super indico e eu amo a queima diária. Então, se os meus seguidores querem aproveitar esse embalo e vim comigo, arrasta aqui pra cima e vamos nessa. Treinar, ficar com aquele corpo e com aquela disposição. Que tal? Meu amor, vou deixar aqui uma enquete. Quem aderiu à plataforma queima diária e veio comigo nesse desafio? Eu vou deixar aqui a enquete pra vocês participarem, tá? Eu quero saber quem foi que cumpriu o desafio e veio comigo nessa grande experiência maravilhosa, que é o queima diária. Oi! Meu cachorro se assustou. Oi, meus amores. Feliz dia do amigo. Feliz dia do amigo pra todo mundo. Bem, falar de amigo, né? Eu não sou, assim, uma pessoa de muitos amigos. Na verdade, eu nunca fui. Eu sempre fui muito de selecionar as pessoas que andam comigo. Porque eu acho que muitos amigos, o que mais precisa, eles estão ali do seu lado. E outra, amigo não tem lado. O amigo, ele nunca fica em cima de um muro. O amigo é teu amigo e acabou. Fecha contigo e acabou. Então, feliz dia do amigo, dá muita dor de cabeça, dá muita fofoca. E nem todo mundo é amigo, né, gente? Convenhamos, né? Amigos são poucos, né? Amigos são aqueles que, nos momentos mais que você mais, mais... Ai, gente, hoje eu tô cansada, viu? E um feliz dia dos amigos também pra todos os meus amigos que me seguem aqui no Instagram, que são meus amigos virtuais, né? Que muitos eu, parece até que já conheço há muito tempo, que me seguem há tanto tempo, que são os meus fã-clubes, né? Eu tenho vocês como meus amigos virtuais. Outros eu conheço, né? Que já teve muitos, já teve alguns FCs que saíram dos seus estados pra vir me ver. E eu fico muito grata, já foram pra porta de hotel me esperar, né? E eu fico muito grata a isso, que são meus amigos, meus fã-clubes, que tanto me seguem e lutam por mim. Quando eu choro, chora. Antes, um creme, alguma coisa... Não, eu vou hoje, vou hidratar e vou colocar queratina no meu cabelo. Então, eu vou só colocar o óleo de coco mesmo. O óleo de coco é bom, dá um brilho. Gente, eu nem acredito que eu vou ter que lavar meu cabelo ainda hoje. Tá frio, gente! Tá frio com força! Eu vou até tacar o óleo de coco no meu cabelo antes de tu lavar, que eu gosto. Eu vou até dar uma misturadinha. O que que eu ia falar? Eu ia falar alguma coisa. Deixa eu ver. Então, gente. Ah, sim! Me perguntaram de onde é o meu óculos. Esse óculos é da Ótica Diniz, do Rio de Janeiro. Eu vou deixar aqui o arroba deles, tá? Se vocês quiserem um... Eu diria pra você que tudo passa. Acredito. Vai passar. Tudo passa. Tenha fé. Beijo. Força. A plataforma do queima diária, gente. Olha quantos treinos. Fazer assim, devagar, cuidado com o pescoço. Mas, juntando qualquer tensão do seu dia, agora é o momento de distensionar essa região. Vai diminuir os círculos, devagar. Lembra de ampliar o movimento. Inspira, gira o quadril, abre o peito. E respira, pressiona o salto com as mãos, arredonda a coluna, alonga as escápulas. E respira, e colou o salto com as mãos, alonga as mãos. Mais uma expressão, gira o quadril, abre o peito. E respira, arredonda bem. Respira, e colou o salto com as mãos, alonga as mãos, alonga as mãos, alonga as mãos. Respira, e colou o salto com as mãos. Então, o joelho esquerdo tocou o seu tapetinho, elevou o tronco, levando as mãos, alonga o joelho. Hoje, eu fiz esse daqui, ó. Eu fiz um treino de yoga. Maravilhoso. Que treino, gente. Olha, vários, são vários. Hoje, eu fiz esse. Várias aulas, olha. Daí lá, pro outro lado. Solta bem. Isso. Meninas, olha como é que já tá o meu corpo. Olha. Olha a definição. Como que uma diária, gente, é assim, ó. Você começa a treinar e logo, logo você já vê a diferença. E aí, ó. Tchau. E aí, ó.